E o Henrique é o novo jogador que mais vezes vestiu essa camisa com 453 partidas. Levanta Henrique! Chegou a hora! Exa! Campeão da Copa! E o Henrique bateu pro gol! Gol! É do Cruzeiro! Henrique! Um lindo chute de Henrique! Henrique vai bater pro gol! Ele arrisca a bomba! Gol! É do Cruzeiro! Henrique! A bola desvia! Token de sábado entra no canto de Andungar! Henrique! O Cruzeiro está na frente! Um para o Cruzeiro! Zero! Música 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 Música